Olá pessoal, tudo bem? Comandalei de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um vídeo pra mostrar pra vocês aqui a construção de uma calçada na frente de uma casa. Se você gostar do canal e o vídeo for útil, não esqueça de se inscrever, se dar um like, compartilha pra ajudar no crescimento do canal, comenta pra não gostar de conversar com vocês. Tudo bem? Olha aqui pessoal, jogando a água aqui, ó. Quando a terra tá muito fruta, vem a cura no buraquinho assim, ó. Vamos olhar a terra direito, entendeu? Ó. Faz uns buracos pra água entrar dentro do buraco. Ó, tudo bem, tá molhando a terra direito, entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Talvez por causa da terra fica seca, entendeu? Ó. Ó, a terra tá seca aqui de baixo, né? Aí a gente põe os buraquinhos. Aí joga a água, a água vai entrar no buraco e molha a terra toda. É o segredo pra poder tá molhando a terra, já tem a terra bem molhada. Aqui, ó. Tá bocego aqui, ó. 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 Aí eu põe os buracinhos. Aí a água vai entrar dentro dos buracinhos e molha a terra. A água não escorre, entendeu? Olha aqui, ó. Os buracos que eu fiz. Agora eu jogava a água, entra dentro dos buracos e molha a terra. Agora eu espero secar aqui um pouco. Aí depois eu vim cair e compacto a tela, entendeu? Não pode fazer o contrapiso sem compactar a terra. Não pode fazer o contrapiso sem compactar a terra, entendeu? Aí depois dá uma puxada, eu vou compacto, faz o contrapiso por cima, faz o contrapiso por cima. Olha aqui, pessoal. Fazendo a calçada aqui já. A entrada aqui do portão. Vou colocar as tábuas ao redor aqui, ó. Eu vou tá fazendo a entrada, entendeu? A rampa aqui, ó. Primeiro eu tirei a ameça aqui embaixo aqui, ó. Olha aqui, ó. A régua dali, que é a referência dali, em cima da ameça aqui, ó. Tá batendo uns 5 centímetros de concreto. Tá aqui, ó. Aqui tá mais alto um pouquinho aqui, uns 6 centímetros aqui da rua. Aqui tá água vindo, não é entrada dentro da rampa, entendeu? Não é entrar em cima da rampa. Fazendo concreto aqui, 3 carros de areia, um saco de cimento e um carro e meio de brita, hein? Tá dando andamento aí. Tá no concreto bem forte, entendeu? Coloca mais brita pra ficar resistente. Então vai subir o carro. Olha aqui, ó. Como não tem a régua, um cabo aqui dentro aqui, eu tô pegando uma tábua aqui, ó. A tábua certinha. Vou pegar a referência aqui da base aqui, ó. Da licença daí. Do portão aí. Sarpeando aqui, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar com o acabamento, entendeu? Eu põe, espero puxar um pouco, depois eu dou o acabamento. Então é isso pessoal. Esse é mais um vídeo que eu postei no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, se dar um like, compartilhar para ajudar na peça do meio do canal. Comenta também que eu gostaria de conversar com vocês, tudo bem? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.